Neste vídeo iremos tratar dos aspectos teóricos relacionados à prática 3 da disciplina de Química Geral, de Laboratório de Química Geral, onde o foco desta prática é a determinação da densidade de sólidos e líquidos, por meio de duas técnicas, a piconometria e o princípio de Arquimedes. Então é importante frisar que este vídeo tem o intuito de apenas contribuir, de fornecer a vocês mais um material para a absorção do conteúdo, sendo imprecedível a leitura da bibliografia recomendada e completa a observação e execução da prática deste assunto. Os objetivos desta aula serão definir a densidade absoluta e a densidade relativa, descrever a técnica da piconometria para a determinação da densidade de líquidos e soluções e descrever o princípio de Arquimedes para a determinação da densidade de sólidos. Primeiramente, é importante definirmos duas propriedades, duas grandezas que são bastante comuns em aplicações de engenharia e ciências, que é a densidade absoluta e a densidade relativa. A densidade absoluta, também de forma mais rigorosa, chamada de massa específica, era definida como a razão entre a massa e o volume. Então, provavelmente, para um leigo, a densidade para ele é isso, razão entre a massa e o volume. Entretanto, em aplicações de engenharia e ciência, veremos que podemos ter dois tipos de densidade, que é a densidade absoluta e a densidade relativa. A densidade relativa nada mais é do que a razão entre a densidade absoluta de uma substância e a densidade de uma substância de referência. Então, a fórmula é bastante comum da densidade absoluta. Também é importante colocarmos aqui que a densidade absoluta é conhecida também como massa específica, sendo esse conceito, digamos, o mais correto de se falar. A densidade absoluta, para não haver essa mistura de conceitos, é bastante comum utilizar o conceito de massa específica. Então, para tudo efeito, iremos utilizar aqui o conceito de densidade absoluta e densidade relativa, tá bom? Então, a densidade absoluta é a razão entre a massa da substância, da mistura, enfim, sobre o seu volume, tá bom? Então, como podemos ver, tratamos aqui da divisão de duas grandezas extensivas, que é aquele tipo de grandeza de propriedade em que a quantidade, a dimensão da amostra é relevante para o seu valor, então ela é dependente da extensão da amostra, sendo que quando temos a divisão de duas grandezas extensivas, nós obtemos uma grandeza intensiva. Nesse sentido, a densidade absoluta é uma grandeza intensiva, que ela não vai depender do tamanho da amostra, tá bom? Já a densidade relativa, como dito, ela é a razão entre duas densidades absolutas, né? A densidade da solução ou do líquido, enfim, da substância de interesse, né? Sobre a densidade absoluta de uma substância de referência. Comumente, né, a densidade relativa utiliza como substância de referência a água. Isso por uma questão de conveniência, né? A água a 4 graus Celsius, como iremos comentar aqui, a densidade, ela é uma propriedade que ela depende da temperatura e da pressão. Então, a água a 4 graus Celsius, né, ela tem esse valor aqui, de 1 grama por centímetro cúbico, né, 1.000 quilogramas por metro cúbico, 62,43 libra massa por pés cúbico, certo? Então, por exemplo, se eu tenho uma substância, né, que a densidade relativa é igual a 0,6. É muito comum, importante frisar aqui, vermos a densidade relativa dada dessa forma, 20 graus sobre 4 graus, né? O que que está indicando? Que a substância, né, de interesse, ela está a 20 graus Celsius, foi mensurada a 20 graus Celsius, e aqui a água a 4 graus Celsius, né? Em problemas de engenharia de petróleo, é muito comum, né, utilizar, engenharia de petróleo também, problemas de mecânica dos fluidos, né, ter dados de densidade relativa, sempre, né? Salvo quando mencionado, no contrário, estamos falando da densidade relativa em relação à água a 4 graus Celsius, tudo bem? Então, por exemplo, a densidade relativa nesse caso, em que nós temos uma densidade relativa de 0,6, o valor da densidade absoluta, né, como nós temos essa relação dada pela equação 2, pode ser dada dessa forma, né? Então, a gente multiplica a densidade relativa, né, dessa substância, pela densidade absoluta da água, e nós temos aqui que essa substância, por exemplo, né, com densidade relativa de 0,6, ela teria, ela tem 600 quilogramas por metro cúbico, tudo bem? Então, a diferença da densidade absoluta para a densidade relativa, basicamente, é essa, né? Outra diferença importante é que a densidade absoluta, ela apresenta unidades, né, ela é uma grandeza dimensional, unidades de massa por volume, né? Já visto a fórmula ser dessa, desse formato, né, massa por volume, enquanto a densidade relativa, ela é uma grandeza adimensional, né, pois nós temos duas grandezas de mesmas unidades, né, uma razão de grandezas de mesmas unidades, tá bom? Outro ponto muito importante, nós não podemos esquecer, é que a densidade, né, ela varia com a temperatura e com a pressão, tá certo? Principalmente para gases. A densidade, ela é uma propriedade muito utilizada, né, para, por exemplo, em análise, você identificar que houve uma transição de fase, por exemplo. Sabemos que a densidade de um gás, né, ela é menor que a densidade de um líquido, que é menor do que a densidade de um sólido, isso em regra geral, né? Sabemos também que alguns componentes, como, por exemplo, a água, em algumas faixas de temperatura pode apresentar um comportamento diferente desse padrão, tá bom? Mas, em regra geral, o padrão é esse. A densidade do gás é menor que a do líquido, que é menor que a do sólido. Então, nesse sentido, né, já que a densidade, né, ela varia com a temperatura e com a pressão, e no caso de líquidos e sólidos em condições normais, quando dizemos condições normais, são condições em temperaturas amenas, né, a densidade, ela é uma função fraca da pressão. Então, o comportamento, por exemplo, da densidade da água em relação à temperatura, né, a pressão de um bar seria, teria esse comportamento aqui. Então, notem, né, que, por exemplo, a água em torno de 4, 5 graus Celsius, né, ela apresenta uma densidade de mil quilogramas por metro cúbico, e perto, próximo ao seu ponto de ebulição, né, em torno de 95 graus Celsius, esse valor pode ir para em torno de 962, 63, né, quilogramas por metro cúbico. Então, para cálculos, especialmente cálculos de engenharia, cálculos que demandam precisão, é importante, né, termos a densidade, né, aferida naquela temperatura de interesse, tudo bem? Então, se em algum problema, né, você for utilizar o valor da densidade constante, é importante ter em mente, isso é apenas uma aproximação, tudo bem? Obviamente que para líquidos, né, e sólidos em condições, né, amenas, essa consideração não pode, não irá acarretar em tantos problemas, né, em tantas, em tantas, em erros de cálculo, tá bom? Mas em cálculos de projeto, é muito importante que nós consideremos a densidade na temperatura de interesse, tudo bem? Então, uma das técnicas, né, que nós veremos em laboratórios é a técnica da piquinometria. Então, a técnica da piquinometria, ela é utilizada para a mensuração da densidade de líquidos, né, soluções de partículas sólidas, tudo bem? A piquinometria, né, utiliza como aparato o piquinômetro, que é esse tipo de vidraria, né, esse tipo de dispositivo, tudo bem? Aqui nós temos três tipos de piquinômetros, né, um com um termômetro acoplado, isso porque a densidade, ela é influenciada pela temperatura, né, então, tendo esse termômetro, nós vamos ter a temperatura em que aquela densidade está sendo aferida. Aqui nós temos um piquinômetro, né, com a tampa de vidro, no caso, né, sem o termômetro, e aqui um piquinômetro com tampa de alumínio. Então, no que consiste a técnica da piquinometria? Como veremos também no vídeo demonstrativo, né, que está disponível aqui também no canal. Primeiramente, nós aferimos a massa do piquinômetro vazio, né, como nós temos aqui no exemplo. Depois, a massa do piquinômetro cheio, cheio do quê? Do líquido que nós queremos medir a densidade, tá certo? É importante, né, que na hora de fazer, preencher o piquinômetro com líquido, há todo um procedimento, nós devemos ter cuidado, né, enxugar bem o piquinômetro, como veremos no vídeo, tudo bem? Então, a massa de líquido vai ser o quê? Vai ser a massa do piquinômetro cheio menos a massa do piquinômetro vazio. Uma vez que o piquinômetro, né, é importante mencionar isso, uma vez que o piquinômetro, ele é uma vidaria de volume conhecido, volume fixo, né, Por mais que o piquinômetro venha de fábrica com um volume determinado, é importante a gente certificar em laboratório, através da mesma técnica até, com a densidade de uma substância conhecida, né, utilizando uma substância de densidade conhecida, como veremos no vídeo demonstrativo da técnica, aferir qual é o volume exato do piquinômetro, tá bom? Então, dito isso, né, tendo o volume do piquinômetro, né, que vai ser o volume preenchido do líquido, nós podemos calcular a densidade absoluta do líquido de interesse, né, da solução, enfim, através da fórmula conhecida, né, então a massa do líquido, que é dada por essa fórmula aqui, a massa do piquinômetro cheio menos a massa do piquinômetro vazio, sobre o volume do piquinômetro, porque vai ser o volume que o líquido vai preencher. né, vai ser o volume do piquinômetro cheio, tudo bem? Então, a partir daí, nós temos o valor da densidade desse líquido de interesse, né, líquido ou solução de interesse, como veremos no vídeo demonstrativo. Bem, uma outra técnica que iremos ver nessa prática, né, é a técnica de medição da densidade, que ela, geralmente, ela é mais utilizada para medir sólidos, entretanto, ela também pode ser utilizada para medir densidade de bolhas, né, de gotas em um líquido, enfim. É o princípio de Arquimedes. Arquimedes foi um sábio da antiguidade, né, que fez várias contribuições para diversos ramos do conhecimento, como a filosofia, a matemática, a física e a astronomia, em que o... É muito curiosa a história, né, que surgiu o princípio de Arquimedes, que foi a seguinte, né, diz a lenda. Tinha um rei, né, na antiga Grécia, lá de Siracusa, o rei Ierão II. Esse rei, ele mandou um orives fazer uma coroa para ele, então, ele entregou o ouro para o orives e o orives entregou a coroa, né, fez a coroa para o rei, só que o rei ficou desconfiado do orives e queria saber, aquela coroa era totalmente feita de ouro ou o orives utilizou algum outro metal, né, para construir a coroa, né, para confeccionar a coroa. Então, o rei lançou esse problema para Arquimedes com uma condição, né, a coroa não poderia ser destruída. Então, Arquimedes, né, tomou um pouco do seu tempo com esse problema, até que um dia, tomando banho, né, ao entrar na banheira, Arquimedes observou que o volume de líquido deslocado, né, da água deslocada na banheira, era equivalente ao volume do seu corpo, né. E daí ele viu uma forma de avaliar a densidade do ouro, né, que seria como? Uma vez que a densidade do ouro era conhecida, se a coroa for completamente de ouro, né, então a densidade da coroa deveria ser igual à densidade do ouro, certo? Se essa densidade fosse consideravelmente diferente, então é porque havia, né, algum outro metal, por exemplo, a prata, nessa, algum outro metal foi utilizado para construir a coroa, né. Então, a principal característica dessa constatação de Arquimedes foi que o volume de líquido, né, deslocado, então eu tenho, por exemplo, aqui um recipiente com líquido e eu coloco esse, eu coloco uma, né, um sólido nesse líquido. Então, a quantidade de, o volume de líquido deslocado, né, por conta da introdução desse sólido será, né, igual ao volume do sólido. Então, essa é a constatação de Arquimedes. Então, a técnica para poder aferiar a densidade, né, no caso da gente aqui, na nossa prática, serão corpos sólidos, é a seguinte. No primeiro momento, nós temos um volume de água, né, um volume de água sem líquido, desculpa, um volume de água sem o sólido, utilizando, no caso, uma proveta, né, para a gente poder ter essa mensuração do volume. Colocamos o sólido, né, nesta proveta, e, né, teremos o volume do líquido mais o sólido. Então, segundo essa constatação de Arquimedes, né, o volume do sólido vai ser o volume do líquido mais o sólido menos o volume de líquido, certo? Uma vez que a gente aferiu a massa do sólido na balança, então, podemos calcular a densidade absoluta do sólido, né, pela massa de sólido sobre o volume de sólido. Então, essa técnica, ela é muito útil, né, a questão do deslocamento do volume, do líquido ser igual ao deslocamento ser igual ao volume do sólido, ela é muito útil para a mensuração do volume de um sólido irregular, né, e como a gente pode, a gente tem uma balança para poder aferir a massa do sólido, a gente consegue calcular a densidade absoluta desse corpo sólido. Mais uma vez lembrando, esta técnica, né, ela pode ser utilizada também para determinar a densidade, não apenas de sólido, mas também de líquidos, né, de bolhas, por exemplo, enfim, ok? Uma outra contribuição de Arquimedes, né, foi a determinação do empuxo, né, ele percebeu que todo corpo, né, imerso, todo corpo sólido imerso em um líquido, certo? Ele tem uma força descendente, né, obviamente, que aqui é a força peso, e uma outra força ascendente, que essa força é chamada de empuxo. Então, né, como o volume deslocado, né, de líquido, né, quando esse corpo, ele é colocado nesse líquido, nesse corpo sólido, é igual ao volume do sólido, né, tendo o volume de sólido, a gente consegue, por exemplo, ter um meio também de determinar a densidade de líquido. Como? Quando o corpo, ele é completamente imerso no líquido, nós temos que o empuxo, né, vai ser igual ao peso, né, que é apenas o escalado das forças, certo? Sendo que esse empuxo, ele é igual à massa de fluido, né, vezes a gravidade, né, vezes o peso, que é a massa do sólido, vezes a seleção da gravidade. Uma vez que a massa do fluido, ela pode ser calculada pela densidade do fluido, vezes o volume deslocado do fluido, né, isso aqui vai ser igual à massa de sólido, nós podemos determinar, né, que a densidade do fluido será igual à massa de sólido sobre a massa do sólido, o volume deslocado do fluido, certo? Uma vez que nós temos isso, tá bom? Isso quer dizer que se eu tenho um sólido dentro de um fluido onde a sua massa é conhecida e eu consigo determinar o deslocamento do volume de fluido quando esse sólido está imerso, eu consigo determinar, por exemplo, a densidade absoluta do fluido, né? Esse é o princípio, por exemplo, desse equipamento aqui, esse equipamento aqui, né, chamado de densímetro, certo? Ele é muito comum no dia a dia, né, vocês vão ver aqui daqui a pouco um local onde vocês praticamente todo dia observam esse equipamento e ele tem o seguinte princípio de funcionamento, né? Temos um um lastro de chumbo, né, pequenas partículas de chumbo com a massa conhecida, né, então aqui nós temos já a massa do 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 sólido, então quando eu coloco o fluido dentro desse desse bubo aqui, né, desse dispositivo, esse fluido ele vai atingir uma certa graduação, ok? Como, e essa graduação ela está determinada com o que? Determinada com isso aqui, volume de fluido deslocado, né? Então, como eu tenho a massa de sólido e o volume de fluido deslocado, com isso, né, eu terei a minha massa específica, né, a minha densidade absoluta do fluido, certo? Aqui nós temos na nossa ilustração, né, o termômetro, isso por quê? Porque é importante sabermos qual é a temperatura, né, da análise e a partir daí termos qual é a densidade daquele fluido para aquela condição, certo? um local onde nós observamos bastante esse tipo de equipamento é no posto de gasolina. Nós temos lá para toda bomba, por exemplo, toda bomba de álcool, né, nós temos o densímetro acoplado à bomba, onde o fluido, né, no caso, o álcool, ele passa por esse densímetro, para quê? Para que a partir da leitura que ele nos fornece, né, a gente possa observar se ele está dentro ou não das especificações. Lembrando que a densidade, ela é uma propriedade extremamente utilizada, né, para o controle de qualidade de combustíveis, não só de combustíveis, mas de outros, né, produtos utilizados no dia a dia, mas os combustíveis, ele, a densidade, né, ela, a densidade absoluta, ela é bastante utilizada, né, isso aí tem resoluções da NP que determinam a faixa de densidade que é aceitável, porque uma vez que a densidade está diretamente ligada, né, a quantidade de outros componentes que pode haver no combustível, né, então, com a densidade, obviamente que não é o único parâmetro utilizado, mas a gente pode ter uma ideia se aquele combustível ele é ou não adulterado, né, nós temos um percentual aceitável, por exemplo, de água no álcool, né, no etanol hidratado, que é o etanol que a gente utiliza para combustíveis, né, combustível dos carros, então, essa densidade ela vai nos fornecer uma ideia se há ou não uma quantidade acima da permitida de água, ok? Outro teste, a outra aplicação baseada no princípio de Arquimedes também, que, na verdade, foi gerada a partir do programa que foi proposto para Arquimedes, né, pelo rei Eram II, é o teste da liga de ouro, né, então, uma das formas de você constatar se aquele ouro ele é ou não, né, naquele grau, por exemplo, 18 quilates, é a ferida na densidade, então, se a densidade estiver dentro de uma faixa, aquele ouro ele é considerado um ouro, né, de 18 quilates, que no caso, um ouro 24 quilates é um ouro onde nós temos uma 100% de ouro, né, 18 quilates quer dizer que 75% daquela peça metálica é de ouro, e menos quilates, né, quer dizer que a quantidade de ouro é menor, vai decrescendo, né, então, uma forma é essa, é você aferir a densidade do ouro, daquela peça, se estiver dentro daquela faixa para uma liga metálica de ouro 18 quilates, né, então, aquele ouro, há um forte disso de que aquela peça realmente apresenta 75% de ouro, no caso, do ouro 18 quilates, ok? Bem, pessoal, então é isso, tá bom? Não esqueçam aí, se vocês não são inscritos no canal, se inscrevendo no canal, deixar o like no vídeo, né, e colocando os comentários no vídeo também, qualquer dúvida, vão colocando nos comentários que sempre que possível eu vou respondendo as dúvidas, tá bom? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.